O Presidente da República mostrou-se optimista de que o OZ de 2020 vai passar no Parlamento. O Governo apresentou-se a proposta orçamental deste ano ao órgão legislativo. O Chefe de Estado acredita que o Parlamento Nacional vai aprovar o Orçamento Geral de 2020. O Governo lembrou que o país necessita de verbas para melhorar o desenvolvimento e condições de vida da população. O Governo ainda tem a oportunidade de submeter à aprovação do Parlamento Nacional a proposta de Orçamento Geral do Estado 2020, de modo a que se substitua ao regime do adecimal em vigor. A substituição dá-se-á quando o Orçamento entrar em vigor nos termos da lei, para permitir que o último trimestre do corrente ano tenha uma gestão normalizada. Este Orçamento incorporará todas as despesas anteriores desde 1 de janeiro, preenchendo o requisito contabilístico e legal da sua anualidade. O Presidente da República recordou igualmente que o setor econômico timorense não se desenvolve devido ao uso dos duodécimos. O Governo prevê para este ano 1,5 mil milhões de dólares americanos. Estão às bancadas governamentais para apoiar o OG. A Fraterlin com 23 cadeiras, PLP com 8 e Conto com 5. Manuel Guzmão, Lucas da Costa, na reportagem.